E para entender um pouco mais sobre os direitos dos consumidores que foram prejudicados por essa falta de energia absurda, nós vamos agora conversar com a advogada especialista em direito do consumidor, Aline Oliveira. Aline, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Uma ótima noite a todos. Aline, eu queria tocar num ponto, até para a gente conseguir conduzir quem nos acompanha nesse momento, principalmente quem tem energia em casa, aqui na cidade de São Paulo, mas que passou por um dano nesse final de semana, um dano material. Uma televisão queimou, um micro-ondas que não funciona mais a partir desse momento. Hoje mesmo, o presidente Lula orientou para que as pessoas que passem por isso, ou ainda estão percebendo quando a energia voltar àquilo que perderam, que procurem a empresa e peçam ressarcimento. Há também uma orientação da Advocacia Geral da União, através do ministro, dizendo que há possibilidade de uma ação por dano moral coletiva. Eu queria ouvir de você quais são esses dois caminhos, o que eles significam, e como as pessoas podem agir para que não fiquem no prejuízo por algo que não é culpa delas. Embora muito indesejável a situação que as pessoas estão passando neste momento, acredito que seja um pouco mais pontual em algumas regiões. Essas regiões afetadas, em que os consumidores ficaram sem o fornecimento de energia elétrica, isso também é valido para todo o território nacional, mas um pouco mais pontual aqui no estado de São Paulo, elas podem procurar de forma administrativa a concessionária de serviço. A concessionária pode ser acionada através do próprio site, em que ela deixa disponível um formulário, em que o consumidor tem como fazer a indicação dos bens que foram danificados, ou que foram perdidos, por conta da falta de energia ou da oscilação. Não é apenas a situação da ausência de energia que pode causar um dano a esse consumidor, mas também a oscilação. Embora as concessionárias deveriam estar preparadas para essas oscilações, isso acontece de forma muito recorrente, principalmente quando a eletricidade fica com aquela intermitência. Então, esse consumidor lesado pode procurar, de forma administrativa, a concessionária de serviço fazer um relatório. A concessionária de serviço tem um prazo para fazer a análise. Esse consumidor lesado tem até 90 dias para acionar a concessionária, indicando quais prejuízos foram ocasionados por conta da ausência da eletricidade ou por conta da intermitência. Após o recebimento da reclamação, a concessionária tem um prazo de 10 dias para fazer a verificação, no caso dos equipamentos eletrônicos, 15 dias para a resposta, após a análise, se for deferido um prazo de 30 dias para o ressarcimento dos danos que foram ocasionados. Caso o consumidor não consiga resolver de forma administrativa, o que é muito recorrente também, pois, como vemos, a concessionária atual, embora ela tenha várias sanções administrativas, nem essas sanções administrativas ela vem efetuando o pagamento ou cumprindo com o seu dever do fornecimento de energia sem essas intermitências, esse consumidor pode ainda assim procurar outras formas de resolução. Essas outras formas de resolução, eu poderia enumerar aqui, primeiramente procurar o PROCON, nas cidades em que não tiverem PROCON, pode procurar através da plataforma consumidor.br, que está disponível, é uma plataforma digital, encaminhar a reclamação, encaminhar o relatório dos eletrodomésticos que tenham sido danificados ou dos prejuízos que foram ocasionados pela ausência da energia elétrica, principalmente por conta de alimentação, que tenha sido perdida, também pode procurar por esse motivo e realizar a reclamação. Essa reclamação vai ser analisada e tem que ser respondida, tudo isso tem um prazo para resposta. Caso não seja possível a resolução desta forma, que ainda assim é administrativa, esse consumidor que for lesado pode procurar o judiciário. Ele pode procurar o judiciário de duas formas, através dos juizados especiais cíveis, que para o consumidor que não possua advogado, pode procurar o juizado especial até 20 salários mínimos, ingressar com uma demanda na justiça, pleiteando ali a indenização e reparação desses danos. Sejam danos materiais, danos morais. Caso este prejuízo deste consumidor seja superior a 20 salários mínimos, oriente que procure ajuda e o auxílio de um advogado, pois mesmo que seja um juizado especial cível, é necessário que tenha acompanhamento de um advogado quando superior a 20 salários mínimos, para assim ter uma resolução. Lembrando que, no caso da ausência de energia elétrica, conforme já determina a resolução, o reestabelecimento dessa energia tem que ocorrer em até 4 horas no perímetro urbano. Então, essa prorrogação, de forma indeterminada pela concessionária, gera um abuso, e isso pode gerar, sim, uma indenização também por danos morais. Está certo. Dúvidas todas muito bem esclarecidas. Nós conversamos com a advogada especialista em direito do consumidor, Aline Oliveira. Doutora Aline, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. Fico à disposição. Boa noite. Boa noite.